Olá Alexander, boa tarde. Apá, hoje está aqui um diazinho, um espetáculo. Quis ver a... está um solinho, pá. Vês, olha, está nos 208 mil. Vocês estão fechando. Aos está a 20ºC meu... Isto não é normal também, está como em Portugal ou está de frio, frio demais ou está calor demais são aqui já uma e meia, pouco mais está aqui um calor do Caraças olha ali, daquele lado, é onde eu trabalho vá ver, isto aqui também, olha pouco se aprende, mas tem que se aguentar vai, fica bem, a gente vai se falando aqui com os cavalos todos quietinhos vai, tchau